O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que um dia eu falharia O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria Ou o medo me atingiria Mas mesmo assim me escolher Aleluia Mas mesmo assim me escolher Aleluia Porque a glória é dEle E tudo é pra Ele E pra ninguém se gloria de nada Aqui na terra somente Ele Não falhar Aleluia O Senhor sabia que você mudaria O Senhor sabia que um dia você falharia O Senhor sabia que um dia a coragem te faltaria O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria E somente Ele Diga, mas mesmo assim me escolher Mas mesmo assim me escolher O inferno nunca vai entender Me escolher Porque apesar dos teus defeitos Deus te escolher Deus te escolher Deus te escolher Te escolher Porque a glória é dEle E tudo é pra Ele E somente Ele não falhará Faça as pazes com Deus Essa noite Aí onde você está Perdoa-me E pelas vezes Que eu não te glorifiquei Tanto que eu pedi E pouco agradeci Perdoa-me Perdoa-me Recebe, Senhor Pouco frio Perdoa-me E pelas vezes Me escolher Me escolher Me escolher Mas mesmo assim me escolher Me escolher Me escolher Porque a glória é dEle E tudo, tudo é Somente Ele Não falhará Adore Deus que não falha Adore Deus que não muda Não mudará Somente Ele Não passará